Muito bem-vindos a mais um vídeo! Hoje temos mais uma dica deliciosa, um bolo de churros que já sai recheado do forno, simplesmente maravilhoso! Para esse nosso bolo de churros que já sai recheado do forno, nós vamos iniciar colocando 3 ovos, 3 ovos, 4 colheres de sopa de margarina já derretida, 150 gramas de açúcar e já vamos misturar esses ingredientes bem. Misturei bem aqui, agora eu vou adicionar 150 ml de leite, 250 gramas de farinha de trigo, vou colocar uma pitadinha de canela em pó, vou misturar novamente, uma colher de sopa de fermento de bolo, e dá mais uma misturadinha e já vou levar para minha forma que está untada com margarina e farinha. Minha forma já está aqui untada com margarina e farinha, vou transferir a massa. Agora que eu já transferi minha massa, vou colocar o doce de leite, você vai colocando assim por cima, e depois conforme ele vai assando, ele vai descendo. Esse doce de leite aqui eu cozinhei ele, mas você pode colocar o doce de leite da sua preferência. Coloca assim em todo o bolo, enquanto isso meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, esse bolo deve assar por uns 40 minutinhos. Meu bolo já saiu do forno, agora eu vou virar e mostrar para vocês como é que ele fica. E olha que bacana, o doce de leite vai para baixo e ele já sai prontinho do forno para você comer e se deliciar. Se você quiser também, você pode estar polvilhando por cima açúcar e canela, que fica bem gostoso. E vamos agora partir para vocês verem como é que ele ficou super macio. Aproveitando, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, sempre tem uma dica nova para você. E olha só, que maravilha, ficou bem macio. Uma verdadeira delícia para você tomar um cafezinho se deliciando com esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a nossa próxima dica.